Na Floresta Nacional de Palmares, 1.435 espécies nativas como caneleiros, tutuarubas, ipês e paus de rato convivem harmoniosamente em um espaço que possui 8 quilômetros de trilhas. E na data em que é comemorado o Dia Nacional da Mata Atlântica, alunos da Escola Prémem Norte visitaram o local, conferindo uma exposição de répteis que têm habitat natural na área e assistiram palestras de profissionais ligados à preservação ambiental. A Floresta Nacional de Palmares foi criada em 21 de fevereiro de 2005. Ocupa uma área total de 170 hectares no município de Altos e é um dos poucos espaços de preservação residual de Mata Atlântica em todo o território piauiense. Gaspar é chefe de unidade na Floresta de Palmares. Para ele, o Dia Nacional da Mata Atlântica no local tem muito o que ser comemorado. Nós temos estudos que determinam que uma área com mais de meio século sem exploração, de corte raso ou de incidência de incêndio, ela é considerada uma floresta, uma área de conservação regenerada. Então ela é como se fosse assim já no princípio. Então aqui em Palmares nós podemos desfrutar desse privilégio. Peterson tem apenas 13 anos e é um dos guias mirins que conduzem visitantes pela Floresta Nacional de Palmares com bastante noções de preservação ambiental. Com 12 anos eu participei do curso. Aprendi várias coisas sobre as árvores, os animais. Eu sei que as árvores, elas necessitam da luz do sol para sobreviver. E também os animais já precisam dos frutos das árvores e é disso que eles sobrevivem. Você conhece o parque de ponta a ponta de verdade? Conheço. Eu fiz o curso e aprendi sobre as trilhas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também participou da ação na Floresta Nacional de Palmares. E de acordo com esse gerente do órgão, o Dia Nacional da Mata Atlântica merece reflexões quanto à preservação ambiental. É imprescindível que a gente possa fundamentar, validar a importância de preservação, principalmente das nossas matas primárias, seja ela no Cerrado, na Caatinga. A Mata Atlântica também precisa de uma preservação e hoje a mata é protegida por lei.